Meu nome é Vitor, sou aluno de engenharia civil. Eu me sinto muito surtudo porque, mesmo antes da orientação de isolamento, eu já tinha vindo para casa, então quando eu fui orientado eu só permaneci. Tenho medo de trazer isso para minha família, o que seria assustador. Então, estou podendo passar essa fase junto com eles. Meu pai, minha mãe, minha avó que veio para casa com a gente ficar mais bem assistida. Eu moro em Guaratiba, num sítio, então tenho um quintal que me permite fazer trabalho e muitas outras coisas que ajudam nessa fase a ter saúde mental, a não ficar ansioso. Sempre foi um problema para mim. Estou com muita expectativa de a gente voltar à nossa normalidade, poder voltar para o fundão, fazer as coisas que fazia na vida normal. treinar jiu-jitsu, que é um dos maiores prazeres que eu tenho e uma coisa que está realmente me fazendo muita falta, encontrar meus amigos e voltar a treinar. E é isso. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma rolinha com os meus colegas e poder abraçar as pessoas que eu gosto sem medo de transmitir nada ou de pegar algo. É isso. Um grande abraço, muita luz, muita saúde para todos. Tchau. 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 Tchau.